2024 tá batendo as portas, mas agora nesse finalzinho de ano, né, dezembro de 2023, é hora de reflexão, de saber quais foram as metas alcançadas e de começar, ó, um novo planejamento. Eu já tô com o meu papel, a minha caneta na mão aqui, pra poder escrever as minhas metas. E você? A gente quer saber, conta pra gente. Pra mim foi ótimo, foi melhor e eu alcancei os meus objetivos. Comprei a minha primeira moto que eu queria, um telefone novo e eu quero tirar minha carteira. Mas nem todo mundo conseguiu cumprir as metas previstas para este ano. Depois dessa pandemia, estamos vencendo. Estamos mais de 25 anos aqui nessa 44, é um ganha-pão, né? Pra muitos pais de família, somos guerreiros, somos vencedores. Para as crianças, tudo é festa. Como é que foi na escola? Foi um ano bom? Foi. E com a família, foi legal? Muito. O que você fez de divertido com a família? Uma almoço de despedida, porque eu vim embora e eu achei muito legal. Fez algum passeio, você brincou com alguém que você gostou muito? O que você fez? Eu brinquei com a minha prima, com o meu primo e meu primo quase que não ia lá em casa. Aí você matou a saudade. Sim. E vamos aqui pra essa baixinha. Me conta, o que você fez de legal? Brinquei. Fez muita coisa. Foi pra escola? Fui. Comportou na escola? Fui. Conta. Eu passei de ano, ela não passou. E a mãe e o pai brigou? Brigou. Mas vai passar o ano que vem? Vai. Essa especialista em gestão de tempo ensina como planejar e dividir essas metas para chegar em 2024 mais consciente e organizado. A minha sugestão, a minha recomendação para as pessoas que querem atingir essas metas em 2024 é que a gente passe a planejar como bater essas metas. Nós, brasileiros, não temos enraizados essa cultura do planejamento. Então, o que eu recomendo? Que você destrinche essas metas em metas menores. Se você, por exemplo, quer poupar um recurso ou perder peso, que são metas mais comuns nesses planejamentos de ano novo, que você quebre essas metas em metas mensais e depois em metas semanais se focais. Pronto. Agora é só colocar tudo no papel e preparar uma planilha para controlar as demandas diárias e cumprir todas as metas para o novo ano. Feliz ano novo. Um abraço para toda a minha família. Feliz ano novo.